Bom, eu vou fazer uma breve apresentação de currículo dela, porque não dá para ser tudo, porque são páginas e páginas. Bom, a professora Eliane Unes tem graduação na área de filosofia e letras, com mestrado na área de literatura pela CUC do Rio, doutorado em linguística pela Universidade de Málaga e doutorado em literatura pela CUC do Rio. Ela fez pós-doutorado na Universidade de Colônia, na Alemanha, e vou me arriscar num francês, mas não sei se vai dar certo. E no SEM Nacional de la Recherche Científica. Não sei se eu passaria no... Na seleção do francês. É, na seleção do francês, mas tudo bem. Atualmente é professora associada da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mas também foi professora da UFRJ, da Federal do Rio, e da UERJ, da Estadual. É, professora visitante em várias universidades e no exterior. Ela criou um programa chamado Nacional de Leitura para a Biblioteca Nacional, que foi um grande projeto no Brasil. É assessora do CERLAU, da Unesco, e é diretora da Cátedra Unesco de Leitura, e do Instituto Interdisciplinar de Leitura da CUC do Rio. Bom, vou citar apenas algumas publicações, além dos inúmeros artigos. Ela tem, mais recente, é o Manual de Reflexões sobre Boas Paráticas e Leitura, que é candidato ao Prêmio Japuti, que é o prêmio mais importante editorial no Brasil. Tem outras, é a Manac do Agente Leitura, Diário do Agente Leitura, que são vinculados aos projetos da Cátedra, Leitores a Caminho, formando agentes de leitura, Monteiro Lobato, Ideias ao Infinito, Descendo o Leitor, de 2009, que é um belíssimo livro, que ela nos presenteou. A experiência da leitura também, ela nos presenteou a nossa biblioteca. Pensar a leitura, a complexidade, que saiu pela editora Loyola, que está disponível, e que tem um belíssimo ensaio sobre exatamente pensar a leitura e a sua complexidade. Então, eu passo a palavra à professora Eliane Unes, que tem como título da sua conferência, que ensina quando se ensina literatura. e nós, como professores, e futuros professores, temos que nos dar conta exatamente do que nós estamos fazendo. Diólogos, esqueci só de dizer que é uma membro que mora no superfácio, na Vadoras de Histórias. Ah, sim, ela é uma grande contadora de história, também tem livro publicado na área de literatura infantil e juvenil. Coragem. Porque contando histórias de batalhão. Esse microfone está disponível. Pode ser que ele fique. Já vê se eu soube. Alô. Vocês escutam? Ou não? Dá para escutar? Quem está lá no campo, escuta? Perfeito. Porque esse daqui, eu não sei se eu fico também em pé, vocês vão me ouvir. Eu acho melhor eu falar daqui. Tá bom? Todo mundo está ouvindo? Dá um prazer. Vai coçar a microfoneira. Não, acho que não. Dá um pouquinho só. Vamos lá. Pronto? Está muito alto agora, hein? Está não? Não. Está pronto. Bom, primeiro, eu queria agradecer muito. Esses agradecimentos, às vezes, eles parecem, é agradecimentos formais. É gentil, educado, que você chegue a um lugar para o aporte convidado e que você agradeça isso. mas eu quero dizer que esse agradecimento não é um agradecimento que faz de conta, não é um agradecimento formal, porque eu entendo que um trabalho como esse, que o Diógenes vem se envolvendo aqui, é um trabalho de convergência, de muita gente que luta que luta por mudar a qualidade de vida nesse país, fazendo com que as pessoas se transformem elas mesmas em cidadãos livres, autônomos, comprometidos com uma história, com um pensamento, e que sejam eles agentes de transformação de toda a sociedade. Então, um projeto como esse, e que muitos têm no Brasil, que estão preocupados não só com as altas pesquisas, mas estão ocupados e preocupados com a partilha delas, inobrece a quem se vê convidado a partilhar essa experiência. Então, eu quero agradecer sinceramente ao Diógenes por reconhecer que eu quero isso, e por isso ter me convidado. como o Diógenes falou, o tema da nossa palestra é o que se ensina quando se ensina literatura? Porque essa é uma questão muito antiga, complicada no prato do professor com o mundo literário, com a palavra literária. Eu me lembro na minha história pessoal, de ter sempre lido literatura. Eu, na época em que estudei, não existia literatura infantil juvenil como vocês hoje têm discutido e disseminado. Existia Monteiro Lobato, existia Rorô Felício, Maria José Duprã, poucos autores que se ofereciam às crianças e aos adolescentes para a leitura. Eu tive a sorte na minha vida de ter tido um encontro fulminante quando eu tinha de oito para nove anos com a obra do Monteiro Lobato. Eu digo fulminante porque ele mudou profundamente a minha vida. eu saí da leitura dos livros de Lobato transformada numa outra pessoa. Vocês vão perguntar, mas como é que você pode saber isso aos oito, nove anos? Não, eu não soube, não. Eu via na reação da minha mãe. Minha mãe dizia assim, o que aconteceu com essa menina? O que aconteceu com a cabeça dela? porque eu passei a me interessar com uma curiosidade imensa por tudo que estava à minha volta. Eu era de uma cidade do interior. Alguém me perguntou há pouco se eu era carioca por causa do meu sotaque. Mas eu sou fluminense e vivia numa cidade montanhosa, uma cidade cercada por montanhas e eu sempre tive uma curiosidade de saber o que estava para além daquelas montanhas a grande comunicação com o Rio de Janeiro era uma estrada de ferro e eu tinha muita curiosidade sobre esse mundo que estava à volta. E Monteiro Lombato me mostrou o horizonte do mundo. Mas quando eu cheguei na idade de estudar literatura dentro da escola, ainda no antigo ginásio, que é a segunda fase do primeiro grau hoje, não é? eu me deparei com uma forma de me aproximar da literatura que isso não foi completamente desastrosa para mim porque para encher o tempo de um adolescente que fica no interior, num mundo que não tem internet, num mundo em que a televisão era rara, não é? minha mãe tratou de me meter em todos os cursos possíveis, desde a música e bordado até os estudos de língua, né? Por isso é que também a minha vida foi sendo facilitada no futuro que eu comecei a estudar línguas para encher esse tempo de estudo, né? e na medida em que eu descobri o amor pelas línguas, eu me interessei por como é que as gramáticas das línguas funcionam. Não imaginem vocês que gramática da língua é saber os plurais, a declinação de verbos, não é isso não. A gramaticalidade da língua é como é que o pensamento numa determinada língua organiza a sua combinatória, a sua sintaxe. Você vai começando a descobrir como é que funcionam as línguas e como é que ela faz funcionar seu pensamento. Uma língua não é tradutível em outra língua palavra a palavra. Quem trabalha com outra língua sabe disso. se você pegar um texto e for traduzindo palavra a palavra você fica absolutamente ferrado. Porque o uso que você faz da combinatória verbal ele funciona de maneira diferente de uma língua para a outra. Essa curiosidade fez com que eu não acabasse perdendo o meu amor à literatura quando eu comecei a estudar literatura. Porque a gente estudava literatura para verificar o uso correto da língua e as a gramaticalidade que a língua tinha. Então de cara eu descobri que por exemplo Carlos Dumont de Andrade podia dizer eu te gosto você me gosta em um poema mas se eu tivesse escrito na minha redação eu te gosto o professor teria sublinhado de vermelho para me dizer que essa não é a regência do verbo gostar. O verbo gostar não é um verbo de regência de transitividade direta. então eu te gosto não existe na língua portuguesa mas existe num poema de Drummond. Então a gente estudava a literatura muito mais a serviço da língua o que era um desastre mas eu tinha aprendido com Lobato que é fascinante o mundo das histórias. Lobato me ensinou isso não só porque contava histórias o tempo todo no sítio do Pica-Pau mas porque dentro do sítio do Pica-Pau habitavam outras histórias. Por aí eu conheci as fábulas de La Fontaine por aí eu conheci o Don Quixote de Lamante por aí eu conheci as histórias de Hans Staden que são fantásticas histórias que dizem a nossa respeito a nossa história de Brasil de Brasilidade que pouca gente conhece pouca gente tem ideia do que seja conheci o Saci Pererê e fui conhecendo outras outras narrativas então eu aprendi a ter gosto pela história independente de que o ensino fosse um ensino redutor se estudava literatura na verdade para aprender a corrigir a gramática das línguas isso era uma pena e depois quando eu já fui para fazer o normal curso de formação de professor e o clássico eu aprendi que a gente tinha que ler uma uma grande obra para cumprir informações de história da literatura então a gente tinha que saber as obras de Obero as obras de Ovidio tinha que saber erudição mas de literatura a gente sabia pouco a gente estudava pouco a literatura estava atrelada a muita coisa subsidiária as coisas que estavam em volta mas o núcleo duro da literatura pouca gente enfrentava pouca gente enfrentava e eu vou dizer para vocês pouca gente enfrenta é mais fácil você mantar os alunos lerem Dom Casmurro do que ler Dom Casmurro com eles e se você não ler Dom Casmurro nada adianta você saber de crítica literária de Machado de Assis nada adianta de você saber de realismo e coisas dessa natureza porque porque essas coisas você estuda para um vestibular você estuda para fazer uma prova e depois você esquece você descarta mas se você ler uma obra vir um filme assistir uma peça que te atravesse que atravesse o seu coração seu sentimento seu pensamento mesmo que ela seja um incômodo uma coisa que você não sabe explicar você vai levar essa peça com você esse filme você vai levar essa experiência de vida nós que estamos nos formando para sermos professores temos que agora nos fazer essa pergunta de novo o que que a gente ensina quando ensina literatura o que que a gente está procurando eu queria começar essa reflexão com vocês perguntando se a gente já pensou no que que é ser professor o que que é um professor a gente considera que essa é uma profissão ou ela é uma missão a qual a gente tem que se dedicar abnegadamente sofrendo tudo em prol de nossos alunos de nossas escolas quando a gente vê a educação como vítima a gente se inclui nela como vítima e a educação está pedindo outra coisa não está pedindo vítimas a educação está pedindo pessoas que se comprometam com ela e isso está na raiz da palavra professor o que que é ser professor ser professor é professar de ser de público aquilo em que você acredita que tem a ver com o seu trabalho ser professor é professar a fé nas coisas que você diz para os outros quando você está num ambiente numa prática de ensino então eu pergunto o que é que nós cremos nós cremos em que quando nós ensinamos cremos que temos que saber história da literatura que a crítica literária porque nós temos que marcar pontos quando a gente vai fazer esses inúmeros concursos ou a gente professa que há valor na vida que há valor na humanidade que há valor nessa condição humana se a gente não se relaciona com os alunos com os colegas uma prática em que a condição humana se afirme como uma condição digna nós estamos perdendo o nosso tempo porque tudo mais passa e tudo mais cai no esquecimento só transforma aquilo que nos transforma aquilo que a gente carrega como nosso e a fé nessa humanidade a fé nessa humanidade é uma fé na condição humana de carne e osso que está diante de nós a pergunta é o que é ser homem se a gente fizesse um percorrido que eu não vou fazer aqui mas se fossemos buscar desde a filosofia grega o que é essa pergunta a gente vai ouvir que a gente é um animal um animal mamífero está na escala como mais alta complexidade e nessa escala de complexidade o homem é um ser animal racional que pensa mas aí eu queria perguntar para vocês se a gente sabe o que é pensar muitas vezes a gente tem a sensação de que a gente habita o mundo do pensamento porque a gente não para de pensar a gente não desliga a cabeça a gente desliga quando a gente dorme e às vezes nem dormindo porque lá vem os sonhos que sobem e a gente continua elaborando o pensamento mas se a gente parar um pouquinho e for avaliar a gente liga o pensamento no automático igual como a gente liga um carro de manhã cedo a gente entra no carro abre a porta passa a chave roda passa a primeira e nem está pensando nisso você não está pensando que você está fazendo isso você faz você já se avituou você faz então esse pensar automático ele é um hábito e é uma condição humana ai meu Deus eu vou perder o ônibus faltam 15 minutos vou chegar atrasado na aula e hoje tinha que apresentar esse trabalho a gente está no automático a gente não se afasta dessa vivência para conseguir pensar essa experiência de pensar para a gente se distanciar do que a gente está vivendo e conseguir pensar essa condição quando a gente dobra o pensamento isto é a gente pensa sobre o nosso pensamento o que a gente anda pensando a gente começa a escolher as palavras a gente começa a descobrir que não é qualquer palavra que significa a nossa vida não é qualquer discurso que nos representa humanamente falando então eu não sou uma coisa entre outras coisas eu me distancio das coisas para poder pensar sobre elas e me dobro sobre esse pensamento construindo um pensamento às vezes até estranho que me incomoda a gente tem algumas sensações perguntar quero mais pensar nisso não esse exercício de pensar curiosamente não é um exercício de pensar por palavras por palavras pensa o dicionário se abre o dicionário então lá está lá o léxico todo e mesmo assim para esse léxico ser explicado o que você tem? você tem as distintas acepções quando eles querem mostrar o sentido que as palavras podem ter eles pegam um texto às vezes de um autor importante e mostram o uso daquela palavra num certo sentido eu quero começar daí com vocês a pensar que a gente não pensa por palavras a gente pensa por frases inteiras e mais do que frases inteiras a gente pensa narrativamente a gente pensa narrando coisas nosso pensamento é narração quando alguém te pergunta quem é você você tem que começar a pensar qual é a sua história e construir uma história você não é seu nome só seu nome é uma máscara o que as pessoas sabem que existe atrás do seu nome tantas Elianas tantas Lúcias tantas Terezas mesmo que você tenha nome e sobrenome o que as pessoas sabem de você saber o currículo de uma pessoa não é conhecer a pessoa não é conhecê-la você pode ter alguns indicadores mas conhecer a pessoa é conhecer o mundo narrativo que habita dentro dela então nós pensamos acontecimentos nós pensamos sentimentos quando vem uma pessoa na nossa cabeça a gente tem a história da pessoa quando vem um fato na nossa cabeça a gente tem o antes o durante e o depois nós somos feitos diz um filósofo muito querido do século passado chamado Paul Ricoeur é um francês que escreveu muito sobre essa questão do sentido da interpretação ele diz que nós homens somos feitos de tempo e memória o tempo que a gente escorre no mundo esse tempo que a gente atravessa no mundo e somos feitos da memória desses tempos de todos esses tempos vividos um tempo vivido que você olhando para trás permite que você em todos esses momentos tão diferentes reconheça que você é você mesmo você se reconhece se identificando com uma série de histórias de diferença de diferentes momentos que você já viveu mas também no tempo presente em que você olha para você e diz nossa como eu mudei tem uma alteridade tem um outro ser que habita em mim além do eu mesmo costumo brincar que na língua portuguesa tem uma coisa muito boa que ajuda a gente a pensar isso existe um eu que é um sujeito um pronome de primeira pessoa ativo e que na verdade não é meu só quando eu digo eu não fecho esse mundo em mim porque quando você tomar a palavra você vai dizer eu e já não está mais falando de mim está falando de você não é? e existe dentro dessa possibilidade de você se pensar um pronome que a gente chama oblíquo um pronome em que a gente se conhece oblicuamente mim quem é mim? a gente começa a achar que as pessoas estrangeiras usando português vocês só sabem usar o meu o eu e o mim mim gosta disso o que é esse mim? que não aparece como um sujeito ativo esse mim que eu guardo e que vai constituindo a pessoa que eu sou nos seus desejos no seu mundo secreto e que só aparece em situações muito fortes em situações muito fortes assim nossa nem parecia que era eu não é? então esse mim essa força que a gente vai acumulando vai rendendo para nós uma experiência de vida que as vezes a gente não narra as vezes a gente não conta a gente conta o que está na superfície esse mesmo filósofo de quem eu gosto muito Paul Ricoeur ele diz o que que são essas narrativas o mundo só existe e o homem só existe ele diz o mundo só existe o homem só existe como narração se eu não conto quem eu sou se eu não conto do mundo que eu vivi ninguém sabe nada dele então o mundo em si em si o que a gente chama de realidade de real é um mistério e a gente nem vê o mundo do mesmo jeito a gente vê o mundo através desse filtro narrativo em que a gente conta as histórias vividas isso que a gente está vivendo aqui agora não é? vocês certamente vão contar no final do dia ou amanhã ou no fim de semana quando contarem o que vocês fizeram aqui nesse encontro com uma linguagem diferente uma linguagem que vocês vão fundir não só o que vocês ouviram mas sobretudo o que vocês selecionaram escolheram e transformaram numa narrativa que é a sua narrativa desse evento e diz o Paul Riquet as narrativas são espaços de desenvolvimento do pensamento para desenvolver o pensamento a gente precisa exercitar a nossa capacidade de contar de formular histórias que tratem dos conhecimentos que a gente acumulou e tratem das nossas emoções nas palavras dele estou citando entre aspas as narrativas são laboratórios para equacionar os dilemas os problemas as hipóteses as saídas ou as perguntas que nós temos que fazer a vida então ouvindo uma história que é uma coisa fascinante não tem ninguém que escapa nem velho nem novo nem criança nem adulto todo mundo ama ouvir histórias você ouvindo histórias você na verdade está entrando num arquivo da história humana que está acumulado desde o mundo das fábulas desde lá a raposa e as uvas o que eu ouço quando ouço a história da raposa e as uvas estão verdes deixa pra lá estão verdes a fábula ela pode ter uma moral explícita mas ela pode não ter nenhuma moral explícita o que eu entendo disso por que que a raposa vai buscar as uvas não as alcança e depois as despreza despreza aquilo que queria é pra pensar esse vácuo entre os fatos e os acontecimentos me convida a pensar por que que essa raposa agora acha que as uvas não importam mais ainda se desfaz delas dizendo que estão verdes desde essas fábulas o arquivo da história humana se faz das fábulas as lendas aos mitos eles tratam da história humana quando a gente assiste por exemplo a gota d'água do Chico Buarque que é uma história que é a reescrita ou se você quiser uma leitura de um mito clássico de uma tragédia maravilhosa uma tragédia chamada Medéia quando a gente lê o mito de Medéia que tendo salvo Jason do nada transformado Jason num homem tirando recuperando a condição dele na verdade de príncipe que havia perdido essa condição escapa com ele para vê-lo perder-se para a filha de Creonte porque é que Medéia decide arriscar a vida dos filhos envenenando a roupa da amante ou nova mulher do seu marido e depois mata esses filhos dá para assistir essa tragédia e não pensar será que essa tragédia está lá no mundo grego de Euripe de Sófoc etc ou essa tragédia está nos nossos jornais de hoje nos jornais de hoje a gente não vê tragédias como essa o marido que matou a mulher na frente dos filhos e aí mata os filhos e se mata estava no jornal dessa manhã televisivo o que que eu tenho a pensar sobre Medéia nos vazios que ficam nas perguntas que eu tenho que fazer por que por que isso o que que leva uma pessoa a essa atitude será loucura ou loucura é o que fez o Jason isso tudo afeta a sua vida e a minha vida e a gente está no mundo não para saber física matemática história literatura a gente está no mundo para viver para isso você nasceu para viver e escolher um modo de viver aquilo que a gente falava antes que é uma profissão é escolher valores dos quais você acredita e os quais você quer propagar porque senão sua vida não tem valor estar no mundo como bicho significa abdicar da melhor parte da condição de vida que você tem que é o ser humano quando a gente se pergunta sobre isso isso faz sentido a gente entra num mundo que a gente o povo que é chamado estudou muito isso o tempo todo o mundo da hermenêutica palavra hermenêutica está ligada a um deus grego hernos alguém sabe que deus é esse o deus hernos é o deus mensageiro o que traz as mensagens do olimpo para os homens mercúrio que é aquele que faz a viagem do saber traz o sentido para os homens para que os homens não fiquem perturbados com coisas que eles não entendem quantas vezes a gente diz mas eu não entendo isso e tudo aquilo que não podemos entender nos incomoda nos faz sofrer e mesmo as vezes entendendo a gente continua sofrendo porque a gente percebe que as coisas estão desajustadas isto é não são justas e o povo Riquet vai dizer que a narrativa nos ensina a ver o mundo com outros olhos o mundo tal como a gente tem ele prontinho aqui na nossa mão é um mundo figurado ele está figurado na linguagem a gente fala o tempo todo o dia inteiro não se preocupa muito com o sentido das coisas não mas quando você para para ouvir uma história e vai pensar sobre ela aquele mundo figurado que estava organizadinho o mundo é assim mesmo a gente costuma dizer as coisas são assim mesmo a gente repara que o mundo não é assim mesmo se a gente se conforma que o mundo seja assim mesmo ele vai ficar assim mesmo o que é uma tragédia mas se a gente percebe que no mundo tem coisas diferentes a considerar a gente vê o mundo com olhos novos a gente percebe que as histórias em vez de repetirem um mundo que já está figurado ele configura o mundo de outra maneira e nessa nova configuração ele nos interpela assistindo Medéia vendo a gota d'água a gente pergunta que sentido faz isso e se fosse comigo e é isso que a gente busca quando busca o conhecimento quando eu interpreto um texto eu não só estou interpretando um texto eu estou deixando que o texto me interprete o texto pergunta a mim quem sou eu o que que eu quero o que eu desejo o que eu acho justo o que eu entendo então eu faço a leitura de um texto e o texto me ajuda a fazer a leitura de mim mesma portanto quando eu estou ensinando literatura eu não estou ensinando o que que é realismo o que que é estilística o que que é romântico isso tudo seja importante mas isso só faz fazer sentido se eu perceber na palavra com que eu estou lidando que realidade é essa que lirismo é esse que eu estou entendendo e vivendo então esses saberes teorias históricas são importantes mas eles são linguagens e saberes acessórios a linguagem literária é aquela que configura um mundo um mundo que se refere a vida a vida concreta a vida do autor a vida que o texto vai tendo ao longo da história vocês sabem que um texto tem vida imaginem em 1604 quando Cervantes publicou Dom Quixote vocês acham que as pessoas que naquele momento histórico leram o Quixote o leram da mesma maneira que nós lemos hoje não só os leitores mudaram são de outra época de outro tempo mas esses leitores dão ao mesmo Dom Quixote uma abertura nova de mundo o Dom Quixote não é o mesmo que Cervantes escreveu Borges tem um conto maravilhoso que eu recomendo que vocês leiam está no livro dele chamado Ficções Borges é um autor provocante e nesse texto ele tem um conto que é chamado Pierre Menard Pierre Menard é o nome próprio o autor de Dom Quixote aí você vai dizer não, como é que pode? Dom Quixote é do Cervantes quem é esse Pierre Menard que vai escrever o Dom Quixote? mas nessa brincadeira o Borges está mostrando que um texto conservado 400 anos não é mais o mesmo texto que chega a mim porque eu o leio numa circunstância muito diferente eu não tenho a vivência que tinham as pessoas de 1604 eu já estou em 2004 2014 então eu já estou num outro mundo e esse texto atravessando o tempo vai como um imã atraindo a limalha das experiências de vida e vai transformando como esses cristais de gelo que vão agregando as pontinhas das águas no gelo vai transformando a figura e a imagem disso a linguagem essa que eu estou usando que vocês usam e a linguagem literária não é o mundo é uma capa do mundo e essa capa do mundo às vezes a gente toma como a verdade do mundo a gente toma como um enunciado e fulano falou isso não é isso não? um enunciado o que interessa não é quanto um enunciado é um enunciador quem disse isso? estava em que condição? em que lugar? de que lugar as pessoas falam o que falam? quem é que diz que isso pode ou não pode? ah não é um juiz que diz não pode então você vai dar dois passos para trás porque você acredita que ele tem um saber para dizer que isso não pode o enunciador disso é ele o exemplo mais simples é o da sala de aula o professor pode não deveria mas pode dizer ao aluno por gentileza eu quero que você se retire mas vai perguntar qual é o aluno que pode dizer para o professor eu quero que o senhor se retire porque o enunciador traz com ele um campo de poder restrito àquela situação e que faz sentido então ponha-se daqui para fora depende de quem diz como por exemplo eu vos declaro marido e mulher depende de quem diz porque se não for um juiz de paz ou um pastor ou um sacerdote não faz o menor sentido mas se for um deles cinco minutos depois você vai ter uma grande dificuldade de dizer não quero mais porque você vai ter que enfrentar um longo processo jurídico para dizer que aquilo não tem valor então é essa linguagem que a gente tem que se deduzir sobre ela a linguagem da gente está cheia de representações desse tipo é o que a gente chama na literatura nas artes no cinema de uma linguagem ficcional essa linguagem ficcional a gente tende a confundir com a mentira isso é mentira isso é só uma história eu estava lendo eu estava vendo com o meu neto pequenininho de três anos o rei leão e quando o rei leão começa a ser perseguido ele se agarrou em mim e começou a chorar não quero mais e uma pessoa que estava do lado da gente disse assim não, mas isso tudo é mentira isso não está acontecendo e como era difícil eu achar um jeito de dizer que não estava acontecendo mas estava acontecendo não era verdade mas era verdade a ficção é aquela expressão maravilhosa do nosso poeta Fernando Pessoa finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente você finge que é fingimento aquilo que é verdadeiro mas que você só pode expressar numa linguagem figurada você pensou se você fosse contar a sua vida desde o comecinho até hoje outros 20 anos outros 25 anos mas você pega uma folha de papel e pode fixo analisar 20 anos da sua vida em um parágrafo e dá conta disso olha que maravilha que é a linguagem ficcional então essa linguagem é o que a gente chama de uma linguagem complexa complexo quer dizer difícil não quer dizer difícil não literatura não é difícil dizia Drummond de Andrade porque literatura não é para entender é para sentir para perceber para pensar entender é uma coisa que a gente não sabe nunca se vai acontecer então essa experiência de sentir a literatura ela é complexa mas ser complexa não porque é difícil sabe a palavra complexo do latim significa com dobra tem dobra então papel dobrado você vai desdobrando papel vai aparecendo na sua frente com toda a sua imagem aberta a vida tem dobras eu preciso entender essas dobras desdobrando e quando eu desdobro vou poder perceber o que estava guardado o que estava oculto essas dobras desdobradas mostram o que estava escondido mostram as novas possibilidades de estar no mundo então quando eu leio literatura eu penso assim bom isso podia ter sido comigo o agente até diz pô eu queria ter escrito isso eu estava dentro de mim eu só queria dizer e não conseguia não tinha as palavras mas isso estava comigo quantas vezes acontece isso não é? é claro que ciência e tecnologia são importantes muito importantes o mundo hoje dá muita importância a ciência e tecnologia e de fato não é? então a gente podia estar aqui não com essa pilha de livros mas uma telinha pequenininha projetada aqui a gente vendo esses livros não é? eu ontem saí do Rio de Janeiro às 5 da tarde hoje estou aqui imaginem essa viagem há alguns anos atrás como é que seria então tem muitos benefícios que permitem que a gente tenha uma condição de sobrevivência de vida melhor quanto que a medicina avançou os exames que a gente tem mas a questão da sobrevivência não nos basta nós não queremos ser só sobreviventes nós queremos ser viventes plenos e essa vivência diz lá o Walter Benjamin ela é traduzida em experiência a experiência é a matéria fundamental da vida humana e é dessa experiência que é feita a cultura cultura não é erudição muito saber muitos livros lidos não cultura é o cultivo da vida cultivar a vida cultivar as relações humanas tem uma coisa muito interessante vou fazer um parêntese para falar aqui eu falei do Aristóteles lá atrás Aristóteles dizia que nós somos animais racionais e um pouquinho mais adiante ele vai dizer que nós somos animais racionais sociais que estão em busca é a expressão do Aristóteles estamos em busca da vida boa olha bem não estou falando em busca da boa vida não o sujeito adora uma boa vida não é disso que o Aristóteles estava falando não está falando da vida boa da vida que nos traz felicidade que é aquilo que a gente está buscando e a vida boa o Aristóteles vai dizer é impossível de ser realizada por eu sozinha eu preciso do outro do outro personagem do outro pessoa do outro história do outro convívio do outro memória mas eu preciso do outro o outro é que faz a minha vida ganhar impulso e sentido então essa cultura é a cultura da soma dessas experiências todas eu ontem vindo pra cá comprei a Folha de São Paulo no aeroporto aí tem um editorial não vou ler o editorial todo não mas tem um pedacinho do editorial que eu gostaria de ler pra vocês posso ler? então diz assim o título do editorial é Corporativismo e Novelas deu na Folha Ilustrada psiquiatras enfermeiros advogados já reclamam da novela Amor à Vida eles se queixam desde procedimentos que julgam mal indicados até a condução ética dos personagens passando por frases tidas como preconceituosas contra a categoria profissional e aí o barulho nasce os médicos agem bem ou mal na novela se os enfermeiros se comportam direito ou não enfim tem uma uma série de queixos vou pular um pedacinho e ele diz assim tem o horror ao excesso de poder que gozam as corporações no Brasil mas me parece óbvio corporações dos médicos sindicatos de médicos professores etc né mas me parece óbvio que elas têm até o direito de reclamar a liberdade de expressão afinal vale para uns e vale para outros mas daí não decorre que o responsável pela novela pelo folhetim precisa atender a essas reivindicações a qualidade de autor lhe dá o direito de escrever o que ele pensa vou pular um outro pedaço e vou ao que interessa se há algo surpreendente aqui é que nos interessemos por histórias que sabemos ser totalmente fantasiosas olha só sindicatos de profissionais debatendo uma ficção porque perdemos tempo com essas inversionices e não falamos aqui só de aficionados por romances narrativas literárias na vertente oral e na escrita são uma riqueza universal do humano os psicólogos John Tobey e Leda Comitz acreditam que a ficção é útil e adaptativa porque coloca o cérebro em modo de treinamento preparando-o para lidar com situações complexas que possam aparecer em algum momento da vida ler um livro de mistério nos habilita a lidar melhor com os mistérios da vida real e é mais seguro também não correr o risco de levar um tiro de um assassino lendo um romance mas aprendemos o que é um assassino o que é um tiro que mata a analogia é com a brincadeira de crianças crianças brincam a vida de adulto são um universal não apenas do humano mas do mamífero pense nisso você meu leitor da próxima vez que decidir combater ficções jornal de ontem e de uma pessoa que não é professor de literatura não é professor não é crítico literário é um articulista da Folha de São Paulo não sei quanto tempo eu tenho já gastei muito tempo eu ia ler para vocês também um trechinho pequeno de um texto de um ensaio do José Saramá só para vocês verem o que um autor pensa do seu trabalho ler um pedacinho estão muito cansados eu posso ler se estiverem cansados eu não estou parado então diz lá o Saramá diz assim o que fazemos em geral nós os que escrevemos contamos histórias contam histórias os romancistas contam histórias os dramaturgos contam histórias aos poetas e contam-nas igualmente aqueles que não o são e não virão nunca a ser poetas dramaturgos ou romancistas mesmo um simples falar cotidiano já é uma história as palavras proferidas as palavras pensadas desde levantar da cama pela manhã até o regresso a ela chegar da noite sem esquecer as histórias do sonho as que ao sonho tentaram descrever e que constituem uma história com uma coerência própria contínua e fragmentada e poderão como tal em qualquer momento ser organizadas numa história escrita você é um contador de histórias você é um narrador você é um escritor escolha pois o que você quer contar o que você quer dizer e como é que você vai fazer isso mas a gente tem que aprender então alguém tem que ser mediador alguém tem que nos ensinar uma criança é ensinada a usar um banheiro ao deixar as fraldas uma criança é ensinada a comer com as próprias mãos por que que não nos ensinariam a apreciar de uma outra maneira as histórias que nos fascinaram a infância inteira nós os humanos diziam os poetas românticos temos dois dois eixos de referência nós temos o amor que é esse desejo deveria ser se não fosse né deveria ser um desejo de entrega de abandono de encontro de abraço mas temos também um outro sentimento atroz que é o sentimento de morte sentimento de fim um medo ele disse os poetas escreveram muito sobre amor e morte amor e medo essa ideia do desconhecido essa ideia do desconhecimento de nós mesmos essa ideia de fim curiosamente está ligada ao outro aquele que a gente queria se entregar no amor a gente tem muito medo que o outro tome conta da nossa vida nos despersonalize nos queira sufocar isso tudo mostra a polêmica e a contradição em que a gente vive na superfície muitas vezes a gente tem nossas inseguranças transformadas em brigas em discussões e no fundo o nosso mistério o que a gente teme de que a gente tem medo por que a gente prefere se fechar no egoísmo do que se abrir se arriscar é um risco toda saída é um risco uma saída a saída de si mesmo é um risco você acha que não tem risco estar aqui na frente é muito arriscado muito arriscado porque você se expõe diante de pessoas com quem você não consegue trocar diretamente então você não sabe o que está passando no coração de cada pessoa o que cada pessoa estava esperando ouvir com necessidade de resposta às suas questões então as histórias elas a gente estava dizendo elas não são interpretadas por nós elas nos interpretam os contos de fada que a gente conta para uma criança pequenininha vocês acham que uma criança pequenininha entende um conto de fada tem gente fazendo tese de doutorado sobre o conto de fada a criança não entende não mas ela associa aqueles mistérios profundos aquelas perguntas do interior que tem todos desde pequenininhos e tem mais ainda na infância do que na vida adulta as representações que ela vê você acha que um bebê nascendo numa casa onde tem um menino com três anos quatro anos onde se cadeia uma ira terrível porque ele deixa o seu reizinho da casa mas ele nem sabe que raiva é essa que ele tem ele nem sabe que é raiva ele não sabe o que é ciúme não tem essa palavra para ele mas quando ele vê a história de Cinderela acontecer ele começa a perceber que fora dele acontece também isso não acontece só com ele não é ele só que é o terrível que é o malvado mas está no mundo e as histórias vão mostrando como é que se solucionam problemas dessa natureza como é que se reequilibra a questão da justiça a bela e a fera aquilo que nos mete medo pode ser exatamente a nossa porta de saída uma criança não entende essas histórias mas ela certamente vai experimentando um entendimento do mundo lê João e Maria nossa eu passo dificuldade em casa mas pior se a minha mãe me botasse na rua ou me botou na rua e eu tenho risco de encontrar a bruxa mas também tem saída para mim minha vida não está terminando na mão de pessoas malvadas então essas histórias vão dando sentido aos nossos medos e dar nome às coisas faz com que a gente tenha menos medo delas se a gente não sabe dizer o que as coisas que estão acontecendo conosco tem um nome a gente às vezes se perde a gente a gente se perde por exemplo esse livro que todo mundo às vezes é obrigado a ler Dom Casmur que é uma das histórias mais magistrais da literatura brasileira e que todo mundo termina dizendo a pergunta cérebro Capitu traiu ou não traiu Bentinho a quem interessa essa pergunta por que que ninguém pergunta se Bentinho enlouqueceu Bentinho tem provas Bentinho sabe do que está falando mas todo mundo acha que Capitu pode ter traído Bentinho por que que a gente não olha isso de outro lugar de outro ponto de vista a pergunta que fica não é pra se responder se traiu ou não traiu porque isso ninguém vai responder ao longo do tempo a pergunta que fica é o que que acontece no coração de duas pessoas que se amam pra se distanciarem tão absurdamente o que que acontece pra uma pessoa que ama e admira a outra passar a invejá-la tão profundamente que tem até ciúme de humor a gente quando ensina literatura ensina a perguntar ensina perguntas não ensina respostas ensina a entender as dúvidas localizar as polêmicas e dar nome às coisas como é que a literatura faz isso indiferente ou a ficção faz isso com relação às outras coisas essa capacidade de sintetizar a história ou as nossas histórias ela ela pra poder fazer a síntese ela tem que usar de uma linguagem metafórica de uma linguagem de imagens pra gente entender rapidamente perceber profundamente o que está acontecendo essa linguagem metafórica essa linguagem figurada é uma linguagem estética que abala o nosso sentimento abala a nossa certeza vou voltar lá ao Aristóteles de novo o Aristóteles ele dizia que a importância de ver a tragédia de ver a encenação no palco era que determinadas cenas como aquela de Medéia que a gente contou primeiro nos horroriza você diz assim que horror cruzes cruzes Aristóteles diz que você recua e recua pra ter fôlego pra pensar pra pensar sobre o que você viu e depois quando você começa a pensar você volta a se aproximar do acontecimento e ao se aproximar de novo do acontecimento você começa a ter comiseração a ter pena a se colocar no lugar do outro entender o eu do outro como se fosse o seu eu e esse processo é que leva da estética a ética como é que eu vou buscar a tal vida boa como é que eu vou buscar a tal vida de felicidade de justiça de ética é procurando ser responsável por aquilo que eu professo não adianta o professor ensinar coisas maravilhosas na sala de aula se no corredor ele é um bandido perseguindo colegas perseguindo alunos querendo poder isso desfaz completamente a prática da sua profissão de fé na vida você não pode ensinar o que você acha justo e viver na injustiça pensar aqui é também agir diz Paul Gickert uma pessoa que conclui um pensamento tem uma atitude a tomar uma pessoa que pensa não fica encolhida no canto ela toma uma atitude e tomar uma atitude sair para a prática para a ação é se relacionar com o outro com a fraqueza do outro com a verdade do outro com os problemas meus e do outro é um exercício de se pôr em comum em comunicação e lembrando a vocês que esse exercício de se pôr em comunicação para um professor que crê na vida de qualidade na vida boa do Aristóteles é um sujeito que ajuda o outro a se educar lembrando o que quer dizer a palavra educação educação vem do latim ex dutere conduzir para fora cada um de nós é uma potência que só vai virar ato só vai virar ação quando a gente estiver respondendo as questões no mundo virar ato é sair da nossa casca desse corpo que é o nosso invólucro e através da palavra a gente se colocar efetivamente no meio do mundo respondendo do nosso jeito do jeito que a gente pode pela nossa prática de vida as coisas que a gente entende então ex dutere é ajudar alguém a se descobrir no meio do mundo ajudar alguém a se construir no meio da história então ensinar literatura é fazer da literatura das narrativas esse laboratório de vida em que a gente toma pela mão aquela criança que ouve o conto de fada o nosso aluno que está lendo Dom Casmurro ou que está lendo Iracema de José de Alencar todo mundo acha esse livro chatíssimo e esse livro é de uma beleza profunda e a gente pergunta assim o que esse livro pode me ensinar hoje não sei o que que ensinou aos contemporâneos do José de Alencar nos livros de 1850 quando ele escreveu mas hoje esse livro diz o que pra mim o que ele me conta da história desse Brasil vocês já pensaram nessa história uma mãe índia tem um filho de um branco numa experiência que atravessa o sonho atravessa o delírio né uma experiência que pode ser ou não um estupro tem um filho e esse morre quando nasce esse filho e esse filho vai ser criado pelo pai à distância essa mãe uma índia é a terra esse pai um homem é o conquistador o que o conquistador cria seu filho e o filho dessa mulher à distância que resultado pode ter na educação desse filho é a pergunta que eu quero deixar pra vocês essa não é uma história qualquer não é uma história boba já que a gente falou de estupro e essa história da Lígia Bojunga um abraço quem conta pra uma adolescente uma história com essa força que está todos os dias e não é só na Índia não acontecendo aí nos jornais está no Brasil aqui na esquina como é que a gente pode ler essa história e ler dentro da nossa vida como é que a gente pode falar da perda da morte do medo de perder as pessoas queridas pra uma criança de 10 ou de 12 anos esse livro do Bartolomeu Campos Queiroz ganhou o prêmio maior da Academia Brasileira de Letras e Bartolomeu desculpem a expressão chula não era puxa saco de acadêmico vivia em Minas Gerais enfiadinho lá na perninha dele escrevendo ganhou o maior prêmio de literatura brasileira com esse livrinho olha o livrinho até passarinho passa o que que a gente ensina quando ensina literatura quando a gente ensina literatura a gente ensina a busca da vida boa aplausos 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 aplausos